Vem Magalenha Rojão Alegria de Corrião é curtir o verão Alegria de Corrião é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão DT tem coração Hoje é um dia de sol Alegria de Corrião é curtir o verão Calango, lango, calango da pretinha Foi cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Talando, lando no calando da pretinha Foi cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Dê, 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 dê 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 Dê, dê, dê